Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançá-los a diversos temas. Eu sou o Thiago Versilino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é pra você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa querida FABAPAR e nós temos uma convidada muito especial pra conversar com a gente e você já deve ter dado o clique no episódio porque viu o nome da nossa convidada aqui, mas eu quero pedir antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, na nossa conversa de hoje, pedir pra você ativar aí tudo que dá pra você ativar na plataforma em que você estiver nos ouvindo, tá bom? Seja no Spotify, no YouTube, seja em qualquer outra plataforma. Então ative aí as notificações pra que você não perca nenhum episódio nosso aqui da FABAPAR, nosso episódio de podcast do Praxis. Com a gente está a Thalita. Oi, oi, oi! E é muito legal, Thalita, antes de você falar um pouquinho aí quem você é, né? Pra quem tá ouvindo você pela primeira vez, porque já tem episódio com a Thalita gravado aí, então se você quiser voltar lá atrás e dar uma olhadinha, mas eu já queria fazer uma... encher a bola do convidado aqui um pouquinho, porque a gente sempre faz uma conversinha antes de entrar no episódio, né? Pra gente alinhar. E pra mim é muito legal ouvir conversar com a Thalita, porque é alguém que... Aí agora até vou pedir perdão se eu estiver errado, mas é alguém que em seu ministério é muito conhecido pela produção artística, pela apresentação, pela entrega que existe lá na frente, né? Mas é muito gostoso poder conversar com a Thalita e ver como existe um baita de um alicerce pra que aquela produção que acontece, que a gente vê, ela exista. E é muito legal, muito legal porque é tudo muito bem fundamentado. Então é muito gostoso misturar a habilidade que a gente vê lá na frente, né? Da Thalita, com o bate-papo e ver a habilidade e a capacidade que ela tem aqui. Então, Thalita, seja muito bem-vinda. E conta aí pra quem tá ouvindo a gente um pouquinho de quem você é e o que você faz. Poxa, Tiago, depois dessa eu fiquei até envergonhada aqui. Mas obrigada, querida. Na verdade, o fundamento é tudo, né? A gente na igreja, eu acho bacana que esse programa é o Praxis, né? Porque a teologia, ela costuma ser muito acadêmica, muito da leitura, mas na verdade ela não existe, não existe razão dela... Vou ser redundante. Não existe razão da teologia existir se não for pra um objeto prático, né? Das nossas tarefas na igreja, nossas atividades. Eu sou ministra auxiliar de adoração na PIB Curitiba. Trabalho lá com o pastor Pascoal, com o pastor Paulo Davi. E obrigada pelo comentário que você fez, mas eu só preciso corrigir uma coisa. Não sou só eu, né? A gente trabalha ali numa equipe muito grande e não existe nada ali que é realizado sozinho, por alguém sozinho. Tudo ali é realizado em equipe. Mas sim, tudo é realizado com base em valores muito específicos, muito fundamentados, né? A gente não faz nada ali por acaso ou na correria. A gente sempre reflete bastante. E o Senhor tem nos dado aí a bênção de levar isso, né? Vamos dizer, para as vias de fato ali. Quando a arte acontece, quando o culto acontece, a gente consegue perceber esse interesse pelo aprofundamento teológico e bíblico. Então, obrigado. Fico lisonjeada e feliz. E vamos lá, vamos lá, que o assunto hoje é bacana demais. Vamos lá. Eu não fiz essa fala, Thalita, com o objetivo de fazer uma introdução ao nosso assunto. Prometo, por mesmo do fundo do coração. Mas o assunto que a gente vai debater hoje tem muito a ver com essa primeira fala que eu coloquei aqui. Porque nós vamos falar exatamente sobre essa relação. E para quem está ouvindo a gente, vou abrir um bastidor aqui. Eu sempre escolho o tema depois que a gente grava. Então, você vai ver que eu vou falar umas coisas aqui. Mas assim, eu já estou na minha cabeça bolando o tema que você deve estar vendo aí no episódio que você clicou. Eu, provavelmente, escrevi isso que está escrito aí depois que eu gravei com a Thalita. Legal. Porque, exato, para alinhar bem o que a gente vai conversar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente essa fundamentação que existe em relação à expressão artística. Já vou até jogar a Thalita na fogueira sem dar muito rodeio, né? Porque é aquela famosa licença poética que existe nos artistas e a gente traz isso para dentro da igreja, né? Só que o problema é que... Será que dá para fazer licença poética com a Bíblia? Já vou lançar essa direta assim. Thalita, dá para fazer licença poética com a Bíblia? Como é que a gente trabalha essa relação de fundamentação e a expressão artística que a gente tem dentro da igreja? Olha, tanto dá que a Bíblia tem livros poéticos, cheios de licença poética, né? Cheio de figuras. Vamos lembrar o que é licença poética, né? É aquela liberdade dada à obra de arte, dada ao artista, de falar de assuntos, de abordar temas, de fazer metáforas que outras ciências não poderiam fazer, não fariam, né? Então, por exemplo, quando a gente vê um filme que aborda um assunto muito polêmico, hoje se vê mais essa discussão por causa do politicamente correto, mas antigamente não se discutia se fazia apologia à pedofilia, se fazia apologia a outras coisas, né? Antigamente a licença poética era algo muito mais, vamos dizer, engolida pela sociedade, né? Hoje já se discute bastante, né? Então a gente já vê algumas obras que são criticadas porque apresentaram algum teor, algum teor racista, algum teor, ou foram interpretadas dessa maneira, às vezes nem estava lá, né? Aquele teor, mas como hoje existe um controle muito maior, né? Estou falando isso com relação à arte geral, nem estou falando da igreja em si, né? Mas hoje a arte não tem tanto mais essa liberdade, né? A gente viu recentemente ali o Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock, no Oscar, porque o Chris Rock fez uma piada, claro, sem graça, né? É o tipo de piada que eu não gosto, sobre a esposa do Will Smith, mas que até tempo atrás era perfeitamente aceitável aquele tipo de piada, né? Seria uma licença poética do ambiente onde ele estava. Seria um ambiente que ele está, e daí isso tem sido discutido. É interessante a gente ver a repercussão disso entre os comediantes, né? Então o pessoal que vive de stand-up diz hoje está difícil fazer stand-up porque a gente não pode mais fazer piadas sobre as coisas que podia fazer antigamente. Então a própria questão da licença poética, ela é, sim, algo que está sendo muito questionado no meio artístico, e o artista e a obra de arte hoje têm passado por um crivo muito mais sério, né? Agora, na igreja, a pergunta que você fez, né? Dá pra fazer licença poética com a Bíblia? Eu creio que dá. A gente só precisa ter cuidado pra não dizer o que a Bíblia não está dizendo. Eu vou jogar um exemplo, então, bem nessa linha, porque você fisgou a pergunta que estava na pontinha dos lábios. Eu caí no teu anzol, né? Eu caí no teu anzol. Caiu no anzol. Porque, assim, não vou nem citar um exemplo ainda que existe, tá? Eu vou ainda fazer uma suposição. Daqui a pouquinho a gente pode até trazer umas músicas aí pra gente conversar um pouquinho sobre elas. Mas, assim, vamos supor que numa expressão artística dentro da igreja, vou até falar de uma veia que a gente não discute muito. A gente vai falar muito de música, né? Mas vamos falar de um teatro, né? Estamos fazendo um teatro, e daí, num contexto daquele teatro, o autor da peça, né? O escritor, o compositor e tal, ele pegou e entendeu que seria muito importante retratar Deus como sendo um Deus que falha, que erra, que pede perdão, sei lá. Só que a gente for olhar biblicamente, isso é inaceitável. Deus não falha, Deus não erra. Isso, Thalita, como que você vê? É uma licença poética? Existe o lugar disso dentro da igreja, né? Qual era a intenção do autor ao fazer uma peça que tinha essa expressão, né? Porque eu acho que isso traz bastante implicação em várias coisas. O que você acha, por exemplo, desse exemplo que eu dei? Claro. Na minha igreja ia ter problema, né? No meu ministério, já começo a dizer, né? A gente precisa fazer uma diferença entre a obra de arte e a obra de arte na igreja. São duas coisas que essencialmente são diferentes, mesmo que sejam feitas por artistas cristãos, tá? Não é porque algo foi feito por um artista cristão que está biblicamente aceito. Qual é a grande problemática de eu trazer para a igreja algo que veio de uma inspiração cristã, que tem até um propósito, um objetivo ali por trás interessante, artisticamente falando. Mas o problema na igreja é que tudo o que nós fazemos na igreja ensina. E ensina teologia. Né? Outra coisa. A nossa igreja, seja ela qual for, ela é multifacetada. Existem pessoas com níveis e compreensões espirituais, maturidade espiritual diversas. Então pode ser que você encontre aquela pessoa que não será influenciada por esse tipo de abordagem artística, mas pode ser que você encontre outro que será profundamente influenciado. Então a grande dificuldade da licença poética quando a gente vai trazer para a igreja é essa questão. O artista, ele está sim subjugado à palavra de Deus. Ele está sim submetido à interpretação que, claro, a sua igreja, os seus pastores, a teologia que a sua igreja segue aborda, tem como princípio. Tá? Vamos lembrar, né, Tiago, que a teologia não é a Bíblia. A teologia são as interpretações da Bíblia. Então a Bíblia é uma só, mas cada igreja segue uma teologia. Então o artista, a gente que lida com isso na igreja, a gente conhece a Bíblia, mas também a gente precisa conhecer qual a interpretação que a nossa igreja possui para aquele tipo de abordagem, para aquele valor, para aquela questão. E com base nisso, fazer aí, né, o crivo do que pode e do que não pode acontecer na igreja. Eu não faria isso que você citou. Tá? Tá errado? Não, a Bíblia diz e usa esse texto que Deus se arrependeu. Mas ele é um texto que traz complicação até para alguns teólogos extremamente maduros. quanto mais na igreja quando eu vou ter pessoas que não vão ter uma base de sustento teológico para compreender sem que a sua fé seja abalada. Então, não, na igreja não dá para fazer isso. Entendi, porque, agora trazendo para o âmbito da música, né, nós temos aí a questão das letras musicais. E daí, na hora de fazer a poesia da música, o compositor acaba ficando refém de várias coisas que precisam conter nessa escrita. Rima, métrica, né, estou me aventurando aqui, onde não é a minha área. Mas vamos lá, vai dizendo aí se eu estou indo bem. Rima, métrica, melodia, tudo isso. Estrola, lembrão. E além disso, a teologia. Além disso, a fundamentação. E a gente vê, não é fácil, não é difícil de encontrar, né, onde você vê claramente, olha, que música teologicamente maravilhosa, mas só dá para cantar ela sentado no escritório, você e o seu instrumento de olho fechado e mais ninguém Ela não é o que a gente chama de congregacional. Exato. Mas aí você vê aquela música que empolga todo mundo, que galera louva e tal, só que você vê assim, nossa, que negócio pobre, Jesus. A licença poética ali quase que pediu deslicença poética, que o negócio passou esquisito, né? E é uma coisa difícil de lidar, né? Muito difícil. Agora a gente precisa fazer uma separação de novo aí, entre pobreza e erro. Né? Concordo com você que em comparação com músicas que nós já cantamos em gerações anteriores, ou até hoje, existem muitos grupos que têm músicas maravilhosas, né? Teologicamente profundas, mas que não são realmente utilizadas no canto congregacional, porque elas não, elas não estão dentro de alguns princípios elementares para que aquela música se torne congregacional. Mas como nossa abordagem aqui é a letra, a gente precisa ter um cuidado para discutir questões aqui que são de gosto pessoal, né? Que o Adler chama de questões de verdade e questão de gosto. Então, realmente, tem gente que não gosta dessa música com muita letra, né? É uma questão de gosto. Para mim, a Thalita, eu também não gosto muito, mas enquanto o que se está cantando não tem nenhum erro, isso, para mim, é até menos problemático, tá? Eu até, vamos dizer assim, aceito e tolero e participo. O meu problema é quando aquilo que está sendo cantado além de pobre é um erro teológico, um erro de interpretação bíblica. Ou, nem é pobre artisticamente, é belíssimo, mas também é um erro. Então, eu acho que a licença poética ali, essa questão do que você me falou, eu te falei antes do podcast, eu disse, olha, de dez orientações que eu faço, sete são sobre repertório. E, infelizmente, esses sete abordam a questão da pobreza. Entendo, né? Nós já realmente cantamos músicas muito mais profundas, biblicamente e teologicamente, eu concordo. Mas, eu acho que a gente precisa também avaliar o que que a gente tem cantado de errado. E errado também é relativo. Porque, veja bem, Tiago, quando o compositor faz uma música, né? Ele compõe ali uma poesia, pastor Pascoal até deu um exemplo que cabe muito nesse exemplo que eu vou dar agora. Ele estava, ele contou quando ele foi chamado para o ministério da PIB Curitiba. E o texto que Deus deu para ele e para sua esposa foi o texto de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Se o pastor Pascoal fosse um músico, é muito possível que ele pegasse esse texto e transformasse numa canção. Por quê? Porque o músico, o artista, ele é assim, ele, geralmente, depois que ele tem uma experiência muito forte com Deus, uma resposta, ele transforma isso em arte. Tá? Então, ele vai lá, ele transforma, ele pega aquele texto e transforma numa canção. Minha pergunta para você, todo mundo pode cantar essa canção? Ó, vou tentar fazer uma resposta bem pessoal aqui, tá? Tá bom, claro. Sem ser normativa a todo mundo que está ouvindo. Tá. Eu acho que entendendo o contexto aonde foi gerado essa música, eu acho que todo mundo poderia cantar, porque a gente saberia o objetivo do autor quando fez. A gente saberia, assim, sabe aquela oportunidade do ministro de louvor falar assim, porque um dia eu recebi um convite para ir para uma igreja e o texto que apareceu, ou seja, eu vou cantar e eu vou entender. Ah, entendi qual é o motivo da adoração, tô agradecendo a Deus porque ele falou comigo ministerialmente. Só que não é todo mundo e todo lugar que vai rolar essa explicação. Vai ter lugar que a música só vai dar o play e bora. A gente não vai... Exatamente. Quem vai cantar vai se apropriar de uma mensagem que não era, hein? Não era aquilo que era pra ele e que com detalhe foi uma resposta de uma oração que aquele pastor fez e que ele, na sua liberdade poética, como artista, transformou em arte. Agora, de quem é a responsabilidade de usá-la ou não na igreja? É do artista que fez? Não. É do pastor, é do ministro. Então, essa é uma questão que eu tenho batido muito na tecla. Às vezes, a gente quer que o autor componha o que a gente quer que ele componha. Mas a produção artística não se dá assim. A produção artística, ela é, em muitos sentidos, visceral. Ela vem das experiências mais íntimas de um autor. Então, se aquele autor compôs, gravou uma experiência própria, isso não quer dizer que aquilo está apto para eu cantar na minha igreja. Por quê? Por quê? Dizer que aquela interpretação, que aquela verdade é uma resposta para todos, é um erro teológico, na minha forma de enxergar. É um erro teológico e é um erro eclesiológico. Então, esse é o primeiro erro. Eu quero falar de um segundo. Posso falar, Tiago? Agora, tem aqueles erros, cara, que são difíceis. Eu tenho uma dificuldade com uma música que eu amo de paixão. E que quando eu começar a ler o texto aqui, você vai saber qual é. Entendeu? Conheço a autora. Entendeu? Tenho certeza que a intenção do coração dela foi a melhor possível. Mas eu tenho um problema. Né? Está lá em Jó 14, a partir do versículo 7, que diz assim, para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota soltando galhos como uma planta nova. Sacou qual é a música? Não? Tem uma versão, vou falar da versão da Bíblia para não colocar aqui a autora na situação, né? Mas diz, ao cheiro das águas ela brotará. Lembrou da música? Né? Uma poesia linda que está em Jó. O problema é a continuação do texto. Versículo 10 diz, mas quando alguém morre está acabado. Depois de entregar a alma para onde vai? Então, o que que a autora fez? Parou na parte boa da poesia. Ela parou na parte que não falava do ser humano. porque o texto está falando o contrário do que a música diz. O texto está dizendo a árvore se ela for cortada, se ela morresse, secar a raiz dela, até o cheiro das águas ela brotará de novo. Mas ao homem não foi dada essa chance. A gente não tem como ser a árvore. O homem se morrer morreu. Aí veja bem, a autora eu tenho certeza que num momento de inspiração porque esse é um texto poético. É uma metáfora. A árvore, a água. Isso é uma coisa linda. Ela pegou esse texto e transformou numa canção muito conhecida no Brasil. aí eu me pergunto, eu posso cantar essa canção? Não, não tem como. Pra você, Tiago? Não tem como. Ela vai além do que seria uma licença poética. Talvez a gente fosse voltar ao começo do podcast. Aí deixa eu te fazer uma pergunta que já me fizeram. Professora, mas se eu cantar na minha igreja e as pessoas não sabem do texto bíblico. Porque a mensagem do versículo é maravilhosa. Qual é a mensagem que ela quis dar? Né? Você é como uma árvore. Você pode estar cortado, você pode estar abandonado, você pode estar destruído, mas ao cheiro das águas de Deus, você vai se tornar uma planta nova. Professora, isso não é verdade? verdade? É. Deus restaura por completo o ser humano. Mas eu posso pegar um texto bíblico específico e usá-lo dentro da minha licença poética para ensinar uma verdade? É verdade o que ela está dizendo, mas não é a verdade do texto? É, não. Aquela famosa frase, né? de quando a gente está ouvindo uma pregação e daí a gente diz assim, né? Eu concordo com tudo que o pregador disse. Ele só tinha que ter usado outro texto, porque não é isso que esse texto está dizendo. Puxa vida, você respondeu a minha pergunta. Né? É aquela coisa, a mensagem certíssima, mas o texto errado. Né? O que para teologia é inaceitável. Né? Agora, para a prática eclesiástica, tem gente que aceita e daí eu atribuo novamente ao senso, a responsabilidade de quem escolhe, de quem decide. O que você vai precisar entender é que pode ser que um dia o pregador da sua igreja pegue esse texto, ensine exatamente o que o texto quer dizer e daí como é que você vai explicar? Né? Que não era exatamente isso que o texto, que a música, a música está falando uma coisa que é o contrário do que o texto está dizendo. Né? Eu vou dar um, acho que me vem um exemplo na cabeça disso que você falou, que é uma crise pessoal e aí no meu contexto, principalmente ali no contexto do acampamento, da palavra da vida, que é um ambiente que a gente canta muito com jovens e adolescentes, né? Que é a maneira como a Bíblia trata fogo e como a gente canta fogo. A Bíblia, ela usa fogo para destruição, então, queimou, destruiu, acabou. E a Bíblia usa fogo como um fator de purificação, ou seja, dói, mas o que vai sair dali é melhor, então purificou. e a gente canta deixa queimar, vem com teu fogo e acende, acende, naquele sentido de que tipo assim, nossa, agora eu vou ser um espiritual, que vou adorar melhor e tudo mais, só que a gente precisa entender que se a gente está cantando deixa queimar, pode até cantar, mas a gente está pedindo assim, Deus, vem com teu juízo, vem, vem me purificar, e purificar nem sempre é, assim, oi, tudo bem, agora você se tornará uma pessoa mais santa, não, às vezes vai doer igual doeu com Jó, né, gosto muito do texto de Malaquias, né, desculpa roubar aí, você que é a convidada, mas gosto muito de um texto de Malaquias que vai dizer assim, quem suportará, olha a pergunta, quem suportará aquele que virá como fogo, o fogo do oríveis, que purifica o ouro, então o profeta está dizendo, quem suportará, é tipo, bom assim, ó, vocês estão nessa daí, mas vai vir aquele que vai purificar com o fogo, quem terá a habilidade de suportar esse fogo, né, e eu acho que isso encaixa no mesmo exemplo, né, a gente canta fogo, mas a gente esquece do que significa fogo na Bíblia, né. É, vamos lembrar que essa é a nossa interpretação de fogo, a nossa interpretação a nossa discussão, né, né, porque se você for para uma interpretação pentecostal dos mesmos textos, especialmente do texto, de atos, da descida do Espírito Santo, e até quando João Batista vai falar, eu vos batizo desse jeito, mas virá aquele que vos batizará com fogo, com fogo, se você for pegar a interpretação pentecostal das Bíblias de estudo pentecostal, é outra interpretação, tá, é justo, justíssimo, então a gente precisa fazer também a leitura do local onde é cantado, agora qual é a questão, a maioria dessas músicas que trabalham a palavra fogo, elas são compostas em ambiente pentecostal, então, a interpretação que se dá a essa palavra é a interpretação pentecostal, só um parêntese, tem uma música da PIB Curitiba de fogo muito boa, qual é meu pai? É, é Encontra em Mim do Luiz, isso, do Luiz, muito boa, né, vem com teu fogo, purifica o ouro que há dentro de mim, exatamente, né, então qual é o nosso problema hoje? É que, que não é um problema, tá gente, qual é a realidade? Qual é a realidade? é que, é, os nossos repertórios congregacionais, muitas vezes, eles são compostos do modismo da, da, do mercado, e o mercado hoje, ele, faz algum tempo já, ele é dominado pela cultura pentecostal, das comunidades, isso não é um problema, eles têm o seu mérito em fazer isso, né, é natural, que quem segue essas tendências vai cantar a interpretação pentecostal desses textos, tá, agora, Tiago, eu também tenho um problema de trazer uma defesa tão, ou uma acusação tão grande, quando a questão é semântica de uma palavra somente, tá, porque, na interpretação do português, o fogo também tem esse sentido de incendiar positivamente, né, então, é, quando a gente pega uma palavra, ela é usada, e a gente já diz assim, eu não posso mais usar essa palavra se não for no sentido teológico, né, eu também preciso rever, porque o português me dá essas liberdades, né, então, eu preciso também ter esse cuidado, esse fogo que está sendo usado ali, é, ele é um fogo que tem um sentido de, eu quero ser incendiado, eu quero, ele está, ele é uma metáfora, né, pra, eu quero ser animado, eu quero ser acordado, eu quero ser, é essa a metáfora, né, então, tudo bem, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Thalita, vai ter gente mais purista do que eu, que vai dizer, não, eu não posso, porque, é, esse é um assunto muito delicado, muito complicado teologicamente, e quando eu abro essa possibilidade, eu acabo flexibilizando a minha teologia, muito bem, é a sua escolha, é a escolha que você tem, e que você pode, e que você deve fazer como líder, agora, você precisa também entender que há palavras que, apesar da teologia ter uma compreensão fechada dela, e eu já falei aqui que nesse caso não tem, porque existem compreensões para a mesma palavra fogo, mas se eu sou de uma igreja histórica, eu já tenho, poxa, quando João Batista estava falando de fogo, ele estava falando de condenação, quando as línguas de fogo desceram, o escritor está dizendo não falou línguas de fogo, ele falou línguas como que de fogo, né, mas eu também não posso pegar a palavra fogo e colocar dentro dessa caixa, e agora eu só vou usar fogo se for nessa interpretação, será, essa é bem a nossa discussão aqui, será que os autores não têm licença poética para usar essa palavra nos sentidos que o português também me dá? Essa é uma pergunta que eu falo, faço para o pastor Tiago. O nosso grande guarda-chuva para esse bate-papo, né, é inclusive uma matéria que você leciona lá na faculdade que é culto contextualizado, né, então a gente está partindo desse grande guarda-chuva, e de fato, na produção artística, na hora de nós pensarmos o que fazemos com o passar dos anos, com a nossa prática de culto, né, essa questão da semântica vem muito a calhar, uma necessidade muito grande de conversa, eu diria até que seria a pedra preciosa do papo de hoje essa questão, por causa do seguinte, tem aquele exemplo da palavrinha inspiração, né, eu tive um testemunho pessoal uma vez, uma autora, ela foi falar do livro dela, que ela tinha escrito, e ela diante de toda a igreja, ela disse, porque Deus me inspirou para escrever esse livro, se a gente for pegar um ambiente teológico reformado, vai dizer assim, ué, então o escrito desse livro é canônico, vamos colocar dentro da bíblia, porque se Deus inspirou ela, inspiração é o que está nas escrituras, é o autor inspirado, a revelação de Deus, se veio do próprio Deus para ela, é bíblia então, né, mas a gente tem que entender que há. É aquela coisa, né, a teologia não é dona da palavra, né, a teologia, a gente não pode achar que, a não ser que seja no ambiente da exegese, da interpretação bíblica, né, eu concordo que você precisa trazer limites para as palavras, né, qual é esse limite? É o que o texto realmente queria dizer, né, e a gente precisa também entender e ter essa humildade de lembrar que, às vezes, o intérprete da bíblia não consegue compreender todos os limites daquele significado da palavra, então ele vai ter que fazer escolhas, né, essa é uma grande questão quando a gente vai ver as interpretações bíblicas, né, as traduções bíblicas, por exemplo, mas a gente não pode achar que a teologia é dona da semântica, dona das palavras para sempre, em todo e qualquer ambiente, eu tenho certeza que eu sei o que que essa mulher quis dizer e a maioria da minha congregação também, porque a maioria da minha congregação não convive com esse ambiente essencialmente teológico, acha que se apossou da palavra inspiração, quando eu digo Deus é a minha inspiração para escrever, Deus me inspirou, né, Deus é o meu, eu vou usar aqui uma palavra que a gente usa na arte, né, Deus é a minha musa, minha musa inspiradora, como diz o poeta, né, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, eu faço porque eu tenho aquela inspiração, isso não quer dizer que o que eu faço tem o mesmo poder, tem o mesmo nível de sacralidade das escrituras que foram inspiradas por Deus, diz a teologia, por quê? Porque a palavra inspiração na nossa língua tem um guarda-chuva de interpretações, então fora do ambiente teológico e fora do ambiente exegético, eu preciso ter essa humildade de lembrar que a palavra inspiração vai sim ser usada em outras, de outras maneiras, em outros aspectos, se a gente usa no ambiente secular, eu fui inspirado ouvindo aquela música, eu fui inspirado a te ligar, Tiago, e te mandar um abraço, poxa, me inspirou a fazer isso, por que que no ambiente eclesiástico é tão difícil eu usar a palavra? Então eu preciso também ter esse cuidado. Qual seria a solução, Thalita, então, para essa problemática, por quê? Se a gente pegar lá desde o comecinho do nosso papo, licença poética, aquilo que era a intenção do autor na hora de produzir uma canção, um teatro, uma expressão artística, podemos aqui falar de pintura, às vezes uma tela, uma tela polêmica, uma pintura que faz um retrato de Cristo com algum elemento polêmico, qual era a intenção do autor, o que é licença poética, a fundamentação bíblica para isso, aí a gente foi lá, estou fazendo um resumão, a gente foi lá para o que nós conversamos sobre a semântica das palavras, demos o exemplo do fogo, o exemplo da palavrinha inspiração, o exemplo do texto de Jó, como que você acha que a gente poderia caminhar, talvez seja só um lampejo de uma solução para essa questão, ainda mais em ambientes de igreja, que se Deus, louvado seja Deus por isso, Deus está nessa igreja, existe um público tão variado e tão distinto que está lá presente, tem, né, vou tomar cuidado aqui com as palavras para não ser mal interpretado, mas tem gente de classe social elevada, tem gente de classe social não muito elevada, tem gente com grau de escolaridade muito bom, tem gente com grau de escolaridade não muito bom, tem jovem, adolescente, criança, adulto, velho, tem gente de outras culturas, idoso, 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 coitado dos idosos, não quis chamar vocês de velhos, mas tem a questão de cultura, né, em ambientes de grandes cidades, né, gente com culturas de tintas, gente que, o português nem é a primeira língua, é a segunda, terceira língua, como a gente tentar solucionar um pouquinho, porque é aquele negócio, se a gente jogar esse papo nosso aqui dentro da igreja, não rola, né, imagine quantas músicas, vou dar o último exemplo da pergunta mesmo, que é a seguinte, uma música que precisa ser explicada, ela merece ou não merece ser cantada? Acho que eu sintetizaria tudo nessa frase, uma música que precisa ser explicada, ela merece ou não merece ser cantada? Como é que a gente tenta promover um pouquinho dessa solução? essa solução não existe no sentido de que todo mundo vai seguir a mesma regra, eu acho que cada congregação, cada comunidade precisa estabelecer os seus limites, veja bem, o limite bíblico, aquilo que eu digo, o que a Bíblia chama de pecado, é pecado, o que não tem, não está à margem de interpretação, interpretado está, agora, o que está à margem de interpretação, ele precisa passar por uma definição de valores e princípios, só que cada comunidade vai construir esses valores e princípios, com base na sua herança teológica, com base nas suas características como comunidade, né, então, normalmente, uma igreja muito heterogênea, um culto muito heterogêneo, você precisa criar o mínimo possível de embate, você precisa ser o mais, vou dizer assim, genérico possível, no sentido de que trabalhar coisas que não vão complicar a tua situação, que não vão trazer dificuldade para você, então, você precisa sim ter essa leitura, né, por exemplo, tem músicas que eu tenho na minha playlist do meu tempo de adoração, eu sempre falo isso, mas que eu tenho muita dificuldade de cantar com a igreja inteira, porque eu ia ter que fazer uma explicação inteira do livro de Êxodo para eles cantarem aquela música, e eu não tenho tempo para isso no culto, entende? Então, essa é uma escolha minha, que eu faço, né, e que a minha igreja me permite fazer, eu não estou aqui querendo dizer que a gente não vai cantar coisas profundas teologicamente, nós podemos cantar coisas profundas teologicamente que não necessariamente são complicadas, profundidade não é dificuldade, isso a gente precisa entender, né, aquilo que é muito difícil de ser entendido, por exemplo, tem uma música que eu particularmente gosto muito, a gente está evitando aqui falar de autores, né, mas é uma música que fala muito sobre elementos de êxodo, ali, eu vou subir na montanha, eu vou, né, Moisés, eu não quero mais que Moisés suba, eu quero ir, né, eu acho muito bacana, eu gosto daquela música e eu canto na minha adoração, eu não quero mais que Moisés suba, eu quero estar na presença de Deus, mas gente, o quanto de compreensão veterotestamentário uma pessoa precisa ter para entender as metáforas daquela música. Moisés na frente do faraó ninguém quer ser, né, mas eu estou brincando. Tudo bem, né, você já está fazendo uma crítica, eu não estou fazendo a crítica à música. Mas eu quis mais brincar do que fazer a crítica, aproveita. Eu entendi, entendi, né, você é daquele que perde o amigo, mas não perde a piada, né, Tiago? Isso. Mas veja bem, é linda a música, mas caramba, quantos da minha congregação vão realmente cantar aquilo compreendendo profundamente o texto? Entende? Poucos, poucos. Então, como eu tenho uma responsabilidade com a minha congregação, não é que eu vou fazer uma medida pelos menores, pelos mais inferiores, pelos mais imaturos. Ah, Thalisa, então a gente só vai cantar o que os imaturos conseguem entender. Não, não é isso. Mas, eu preciso sim fazer uma leitura daquilo que é essa heterogeneidade, né, e o meu momento que eu tenho no momento de cânticos. Eu não tenho tempo de ficar explicando demais, gente. Né, então, eu preciso cantar sim aquilo que uma maioria compreenda. E, às vezes, o que vai ser cantado é simples. Por isso que eu fiz aquela questão, aquela questão quando você falou, poxa, Thalita, mas a gente canta coisas tão pobres. Eu ainda prefiro o simples, que às vezes é considerado pobre, do que o errado. que parece super profundamente teológico, mas está errado. Entende? Então, eu ministra de adoração de uma igreja, eu faço essas escolhas. Né, e eu prefiro sim o mais simples, porque eu sei que a minha congregação inteira vai cantar e vai compreender. Né, quando você tem um grupo mais homogêneo, você consegue fazer escolhas mais arrojadas, mas quando o grupo é muito diferente, realmente a gente precisa fazer escolhas que contemplem uma maioria. Essa é a minha sugestão, tá, Thiago? Mas cada líder tem os seus valores, os seus princípios para fazer as suas escolhas. Aprendi muito, muito mesmo nesse episódio. Que legal. Eu acho que uma coisa que ficou bem marcado para mim é a responsabilidade com a qual a gente tem que lidar com esse assunto, né? Total. Não é, não é só abrir a playlist preferida, dar aquela rolada para cima ou para baixo e apertar na música que caiu, na arte que eu quiser produzir, sair fazendo. Nem é cantar o que todo mundo está cantando porque todo mundo está cantando. Né? Eu canto porque, qual é o objetivo? O que que essa música acrescenta para a minha congregação? São perguntas básicas que eu tenho que fazer. Legal. Pessoal, esse foi mais um podcast de praxis. Thalita, quem quiser te achar, como é que fala com você aí? No meu Insta, ThalitaVB, arroba Thalita com dois L, né? T-A, dois L's e T-A, V-B. Tô lá, só me procurar. E eu que caio na, naquela de querer anotar o nome de todo mundo certo no WhatsApp, aí eu tô procurando a Thalita para marcar o podcast com ela, mas eu falei, eu já falei com a Thalita, eu não consigo achar a Thalita. É óbvio, né? Eu faço Thalita com um L só e eu nunca acho ela no WhatsApp. Não vai me achar nunca. Aí eu falei assim, eu vou digitar só T-A-L para ver todo mundo que aparece, aí a Thalita apareceu. Viu, gente? Meu nome é com dois L's. Culpa do meu pai, mas ele já morreu, não dá nem para brigar com ele. Galera, Thalita, obrigado. Um beijão. Amei. Então isso foi mais um podcast Praxis da nossa querida Favapar e até o próximo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.